Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. A sugestão de hoje é uma deliciosa tarte de maçã. Se querem saber como é que eu faço esta delícia, é só continuar a assistir o vídeo e vamos ao passo a passo de mais uma maravilha. Tenho aqui 3 ovos, 200 gramas de açúcar, tenho 110 de manteiga já amolecida, tenho açúcar em pó, tenho 70 gramas, tenho leite, tenho 90 ml e tenho fermento para bolos. Normal que vamos precisar de 3 maçãs. Mas agora coloco aqui os ovos com açúcar e vamos misturar muitíssimo bem. Mexi bem a minha manteiga com o açúcar e os ovos, vou colocando a farinha, o fermento e vamos mexendo. É normal ficar assim com um espeto, porque a manteiga ainda não está completamente derretida. Vou colocar aqui um bocadinho de leite. Como vocês veem, podemos fazer uma tarte de maçã e não precisamos de robô de cozinha, de batedeira, nada disso. Vou colocar o resto da farinha, misturar muitíssimo bem. E os nossos ingredientes já estão bem, bem, bem misturados. Agora vou buscar uma forma para colocarmos a nossa massa. Uma forma já untada com farinha e manteiga. Agora vou colocar a nossa massa. E vou reservar e vou começar a partir as maçãs. A forma. O meu forno já está a aquecer a 180 graus. E agora vamos partir as maçãs. Tenho aqui as maçãs. E agora vamos organizar as maçãs. Eu deixei-as já fatiadas. Para colocarmos... Assim. Já deixei mais ou menos prontinhas. Que é só para colocar. Assim. E agora vamos fazer as maçãs. 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 só vou tentar pôr aqui mais um bocadinho de maçã porque já que tenho partidas mas normal não se vai botar fora podemos aproveitar as maçãs já pateadas para outra receitinha mas vamos tentar colocar o máximo que podamos agora sim estas eu vou aproveitá-las eu e o morroque vamos comê-las colocar um fio um pozinho de açúcar vai ao forno 180 graus por 30 minutos daqui a 30 minutos estou de volta então até já a minha tarta já terminou já está já assou agora vou-lhe colocar um bocadinho de geleia onde tem a maçã e depois vou-lhe meter mais um pouquinho de açúcar em meio assim açúcar em pó para colocarmos aqui na nossa na maçã e aqui está uma receita maravilhosa fácil de fazer espero que vocês façam aí em casa e depois venham-me aqui contar Suzana a receita é fantástica venham-me aqui e digam-me o que é que acharam no fim de semana vai haver também receitas maravilhosas vocês já sabem sempre no youtube receitas da Suzana vocês podem encontrar esta maravilha agora pôr um bocadinho de açúcar em pó e agora sim coloquei o açúcar em pó a tarde partida vão aos shorts do youtube vocês podem conferir e agora sim um biguijinho fiquem todos com Deus até ao próximo vídeo ficou uma delícia então até logo